Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, certo? Hoje vamos fazer mais um passo a passo, vamos fazer cisne para pendurar, certo? Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vocês também serem avisados para novos vídeos. Deixa um gostei também, certo? É muito importante, comenta lá embaixo. Então, para a gente fazer esse cisne, vamos precisar de um arame galvonizado, ó, torcer aqui em dois. Eu vou fazer isso, ó. Aí, com a ajuda aqui do alicate, vou torcer de novo. Certo? Vai ficar assim. Depois, entorta ele que fique assim, ó. Ok? Aí, aqui temos preparado já, ó, cimento, água e um pouquinho de areia, que eu coloquei só para dar liga. Aí, nós vamos envolver isso aqui. Então, fica assim, ó. Certo? E vamos agora reservar isso aqui no canto. Pronto. E agora, vamos precisar de uma vasilha assim, certo? Eu usei uma dessa de areia para uma de cimento peneirado, certo? E água. E deixei a massa, assim, isso aqui é um plástico, né? Para colocar aqui, para facilitar na hora que a gente for desenformar ela daqui, a peça. Então, a massa fica assim, ó. Farofada. E aí, pessoal, fica assim. Aí, com essa areia aqui, ó, peneirada e úmida, de frente de casa mesmo. Vamos colocar aqui dentro. Pessoal, aqui um modelo ou dois, ó. Certo? Aí, com essa massa aqui mais mole, com a amolecer ela, vamos colocar aqui. Para fazer o fundo. Aí, eu vou fazer um buraco aqui atrás. Certo? Marcar mais ou menos aqui. Aqui, aqui é só para a gente ter uma noção de onde está o buraco. Pega um papelão, ó. Vamos tirar essa parte aqui, pessoal. E aí, pessoal. Ó pessoal Vamos fazer uma marcação aqui Pra fazer o rabo Assim ó Aí parou Aí vem pra cá Puxa uma asinha Aí vem ó Marcou Agora vamos só Tirar isso aqui Tirar isso aqui Ó pessoal Agora vamos fazer isso aqui A cabeça vai ficar assim Vamos prender tudo isso aqui Pronto pessoal Fica assim Aí vamos aguardar Mais 24 horas Pra gente dar uma Modelada nele De novo Certo? Ó pessoal Aqui vamos fazer o furo da drenagem Certo? Pronto Aí aqui ó Vamos começar a fazer Só gotinhas E aplicando essa parte toda Aqui E aí E aí E aí E aí E aí O pessoal, assim vai ficar certo? Agora sim, vamos esperar por vir com a toalha secar na sombra, para a gente dar os últimos acabamentos, ok? Ó pessoal, já secou aqui a peça, agora vamos tirar daqui e tirar a areia, ok? Ó pessoal, já tirei a areia, aí aqui ó, eu preparei uma calda de cimento, areia, aliás, de cimento, água e cola, certo? Só para impermeabilizar aqui a peça, por dentro e por fora. Aqui eu preparei um pouquinho de massa, só para colocar aqui ó. Certo? Agora vamos esperar por 24 horas para lixar e pintar, ok? Ó pessoal, eu fiz dois, certo? Já pintei de branco para vocês ó, ó o buraco de trás para colocar na parede, fiz nos dois, certo? Os dois tem, e o fio de drenagem também. Aí eu vou pintar de branco e o outro de preto, usando essas cores aqui mesmo, que eu uso sempre, né? Os pigmentos xadrez ó. Eu vou começar com o branco. Não vou colocar tinta não, vou colocar, já vou aplicar direto já. Ó pessoal, aí com a purpurina em pó, coloquei aqui, na parte da asa. E aí Ah, ah. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Finalizamos assim plantado. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Quem já gostou, aproveita e se inscreve no canal caso vocês não tenham sido inscritos ainda. Certo? Deixe um joinha, um comentário lá embaixo. Compartilhe esse vídeo também nas redes sociais de vocês. Convide os amigos para conhecer o nosso trabalho. Certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.